Fala rapaziada, tudo certo com vocês e vamos mais uma vez falar de mercado da bola, cara, porque vai ser cada vez mais um assunto frequente dentro desse universo do Atlético. Primeiro, porque o Atlético já falou que vai contratar. Segundo, porque eu acho que cada vez mais fica claro que o Atlético precisa contratar. Terceiro, porque a torcida do Atlético adora esse assunto e eu tô aqui porque vocês são meus patrões, né? Então vamos fazer um apanhadão geral e a pergunta que eu já faço pra vocês antes do vídeo abrir, antes da gente falar de patrocinador, de qualquer coisa é Por que vocês têm tanto receio do Atlético não contratar? De verdade, assim, em algum momento desde que essa diretoria entrou ela prometeu muitos reforços? Essa diretoria de futebol, ela prometeu muitos reforços? Ela prometeu o elenco inchado? Ela prometeu que o Atlético iria atrás de qualquer jogador? Não. Então acho que a gente precisa ter essa conversa bem olho no olho, bem sincero, pra primeiro vocês não se iludirem. Segundo, não criar uma pressão desnecessária pra um departamento de futebol, pra uma comissão técnica que vem agindo de maneira super correta e fazendo um grande trabalho. Beleza? Vamos falar rapidinho aqui dos nossos patrocinadores. Evolução Pisos, melhor empresa de pisos de todo o Paraná. Se você tá buscando um piso pra reformar sua casa de negócio, fala com a Evolução Pisos. Instituto Arnubac, mentoria e aulas de direito trabalhista. Então você, estudante de direito ou profissional recém-formado que tá buscando se especializar, qualificar seu currículo, no Instituto Arnubac, Wagner Luiz Guimarães, nosso consultor e corretor imobiliário, tá buscando investimento, tá buscando uma nova casa, tá buscando alugar seu apartamento, tá buscando uma avaliação de imóvel, fala com o Wagner. Todos os contatos estão aqui, daqui a pouco vai passar uma tardinha reforçando vocês. Sigam ali nas redes sociais também, beleza? Por que, minha gente? Seguinte, temporada do Atlético vem sendo uma boa temporada, sim. Eu acho que o grande fato da temporada do Atlético estar sendo uma boa temporada é o fato dessa comissão que engloba Paulo Autori, que engloba William Tomás, que engloba Paulo Miranda, Antônio Oliveira, Bruno Lazzarone, enfim. O departamento de futebol do Atlético, ele é exigente. Isso pra mim já ficou muito claro. Não o departamento de futebol que vai querer trabalhar com 30, 35, 40 jogadores e tá tudo bem, sabe? É um negócio que, porra, é uma tentativa, é uma tática de gestão de grupo que é muito utilizada. A gente já fez uma pesquisa sobre isso. Nenhum elenco campeão deu mais de mil minutos na temporada. Mil minutos não é grande coisa, são mais ou menos 11 jogos de titular pra mais de 21, 22 jogadores, sabe? A meta ali, no máximo 25, o único time que ultrapassa a marca de 25 é o Atlético de 2018, que utilizou 28 jogadores, mas isso porque usa o elenco de aspirantes. Então o Atlético não tá fazendo uma escolha muito fora de uma linhagem do que acontece no futebol brasileiro. Elencos fortes no futebol brasileiro costumam trabalhar com essa média de 20, 25 jogadores, e é o que o Atlético tem. O Atlético tem 3 goleiros, o Atlético tem 5 laterais, o Atlético tem 4 zagueiros. Então defensivo aí, 3 com 5, 8 com 4, 13 na defesa. O Atlético tem 4 volantes, o Atlético tem 3 meias. Isso aí vai 7, pam, pam. Aí o Atlético tem 2 jogadores de lado e o Atlético tem 3 centroavantes. A questão é que um centroavante se machucou, um jogador de lado pode ir embora, e algumas necessidades vão sendo vistas ali. A questão é, em nenhum momento o Atlético falou, não vamos contratar. Paulo Autori, quando foi no canal do Jorge Nicola, falou, o Atlético está ligado no mercado. Os setoristas, a galera que realmente tá por dentro dos bastidores do clube, tá buscando a todo momento informações. E o Atlético já começou a se movimentar. Saiu a notícia do Coruco, que o Atlético consultou. Saiu a notícia do Alambelite, que o Atlético consultou. Não vão chegar 6, 7, 8 jogadores. Não é um pacotão de reforço. E cara, papo reto, nem é pra chegar um pacotão de reforço. Porque imagina, se chega 5, 6 jogadores. Cara, os jogadores que estão no elenco vão ficar felizes? Os jogadores que estão chegando, como jogavam os times deles? Qual o contexto que eles estavam rendendo? O Atlético vai ter capacidade financeira pra lidar e manter a política financeira que o clube opta? Mercado da bola não é videogame, cara. Mercado da bola não é passear pelo Transfer Market e achar um, dois, três nomes e indicar em live. Sabe? Isso é trabalho meu, isso é trabalho de vocês, cara, pra galera que gosta. Mercado da bola é pra ver tanto detalhezinho, tanto conceito. Se o cara se encaixa no perfil do time, se o cara não tem o histórico de dividir grupo, se o cara, porra, rende no frio, se o cara, porra, tem tanto detalhe, cara. Por isso que a gente tem profissionais capacitados pra lidar especialmente com o mercado da bola. Não é à toa. Não é à toa. E a partir do momento que não é à toa, o Atlético é um dos times que é referência nesse quesito no futebol brasileiro. O Atlético é referência. Porque o mercado da bola é uma eterna aposta, né? É um eterno KTO, é um eterno Sporting Bet. Porque você faz toda análise de desempenho, faz toda análise de dados. E são análises de dados minuciosas, assim, extremamente detalhadas. Que ultrapassam qualquer tipo de conhecimento que eu ou vocês saibam. Pé dominante, como o cara gira o corpo, sabe? Quando você indica um atacante e fala, ah, esse atacante pode ser bom. Você entende como ele protege a bola quando o zagueiro vem com o pé dominante ou com o pé ruim? São fatores que são postos em prática. E o Atlético, cada vez mais, descobre potenciais grandes jogadores e por isso revende também. Rony, Bambu, Lodge já estava, né? Bruno, em grandes vendas. Estou falando de grandes vendas. Aí conseguiu achar jogadores que vêm rendendo aí. Você pode ter a opinião que você quiser sobre o Carlos Eduardo, Fernando Canezinho e Renato Kaiser. Opinião que você quiser, cara. Mas foram três jogadores que compuseram um ataque que chegou em quarto lugar do retorno no campeonato passado. Você quer me falar que esse ataque não é competitivo? Você pode ter a opinião que quiser sobre o Nicholas, cara. Mas é um cara que vem dando conta do recado. O Atlético, essa temporada, só qualificou o elenco da maneira que eu acho que tem que ser, sabe? O Atlético trouxe jogadores para posições que o time realmente precisava. O Atlético esperou para ver qual jovem se explodiria. O Atlético, essa temporada, trouxe o Anderson para ser mais uma opção para o gol. O Atlético trouxe o Nicholas para ser um reserva para o Abner. O Atlético trouxe o Marcinho para ser o dono na lateral direita. O Atlético trouxe o Terence para ser o dono do time. E o Babi para ser dono da centro avança. Me diz qual não rendeu. Me diz qual não foi importante. Esperou o Paranaense, óbvio que o trabalho do Lazzarone tem grande responsabilidade para os jovens não serem mais utilizados. Mas, pô, se um Jajá começa a jogar aí no rende, cara. Se um Reinaldo começa a jogar aí no rende, a galera ia cair em cima, sabe? Então o Atlético, eu sinto que é um time muito responsável. Tanto na política financeira, e não tem que ultrapassar limite por ninguém, sabe? O Atlético está estabilizado financeiramente primeiro. Porque até essa política financeira é muito bem estabelecida. E segundo, porque consegue fazer a roda girar. O Atlético depende do setor de análise de desempenho para fazer a roda girar. Para continuar saudável financeiramente. Então não vai ser um setor que ele vai fazer pouco caso. Não vai ser um setor que ele vai dar pouca atenção. Ele precisa daquilo ali. Ele precisa ter um olho certeiro. Ele precisa saber que ele vai perder um Abner, que ele vai perder um Vitinho. E que ele precisa descobrir outros jogadores para vender daqui a uma ou duas temporadas. E ele precisa vender o Abner e o Vitinho. Óbvio, não é algo que eu quero. Eu canso de falar que o maior reforço que o Atlético pode ter é manter esse elenco até o final da temporada. Para ver se dá para bregar por um Bida Sula, se dá para bregar por uma Wagner Libertadores no Brasileiro. Mas nem sempre se pode ter tudo o que se deseja. Mas é o que eu falo para vocês. O Atlético acertou em todas as movimentações de mercado. O Atlético acertou em todas as permanências de jogadores emprestados que estão voltando. E a janela vai abrir segunda. A partir do momento que a janela abre segunda, interesses são intensificados em propostas. O Atlético não é um time que faz alarde. O Atlético não é um time que tem mil situações, mil especulações antes de anunciar o jogador. A não ser quando ninguém está imaginando. É difícil pra cacete tirar a informação do Atlético. Difícil pra cacete, pra cacete, pra cacete. Então vocês veem movimentação de outros clubes. O Atlético já teve movimentações certeiras. E provavelmente vai ter de novo. Em nenhum momento você tem um indício que o Atlético não vai contratar. Em nenhum momento você tem um indício que o Atlético não vai se movimentar. Que o Atlético não vê necessidade pra buscar outros jogadores. Então o que eu posso pedir pra vocês, principalmente nos próximos dias, é calma. Confiem no clube, confiam no elenco que está aí. A gente não precisa de 25 nomes. A gente precisa talvez de um volante. Talvez de um lateral direito. Talvez de um zagueiro. Mais duas peças ali pro ataque. Mas tá tudo muito na base do talvez. A avaliação de elenco feita pelo Antônio é a mais importante. Eu acho que a gente tem quatro volantes ótimos. Eric, Christian, Cittadini e o Richard. Será mesmo que a gente precisa de mais um volante pra esse meio de temporada? Hoje, se eu pudesse contratar, eu sei que vocês gostam dessa situação, eu pensaria em mais um jogador de lado, pela iminente saída do Vitinho, um centroavante, quem sabe um lateral ou um zagueiro. Quatro nomes. Não precisam ser nomes gigantescos. Sabe? Porque quando você traz reforços de peso, naturalmente esse reforço acredita que ele vai atuar. E a gestão de elenco fica preocupante. Então jogadores que buscam mais oportunidade, jogadores ali, quem sabe, de uma série B ou voltando de um mercado mais periférico pra criar um contexto, assim, de concorrência, mas não de titularidade obrigatória. Que nem do Guzmã Cururro, o zagueiro do Nacional. Cara, você acha mesmo que o Guzmã Cururro vai recusar o futebol mexicano, futebol europeu, pra vir ser reserva no Atlético? O Aguilar não aceitou ser reserva do Atlético? O Atlético pediu pra meter o pepo. Então muita coisa precisa ser pensada. O mercado da bola não é brincadeira. Eu sei que muita gente gosta de brincar. Mas é assunto muito sério e pro Atlético é mais sério ainda.